Muito bem, nós estamos na cidade de Lagedão. Cidade de Lagedão é essa cidade tranquila, pujante, sei lá. É que nós já estamos no lado de Minas, pelo jeito, não é? Nós estamos no lado de Minas Gerais. Isso aqui é a borracharia Lagedão. Os caras aqui, isso é o patrão. Esse é o vice-patrão. Esse aqui é o helicóptero, pra quem não sabe. Ali nós já vamos pra Nanuque. E aqui, evidentemente, olha. Esse rapaz aqui é o... Valdeir. Valdeir, da borracharia Lagedão. Mas o seu patrão, vocês hoje nos salvaram. Como é? Vende o peixe aí da borracharia Lagedão. Como é que fica? O preço é bom? O preço aqui é bom, a gente ajuda as pessoas de acordo, a pessoa chega. Entendeu? E igual eu te falei ali, pouca hora, na reportagem ali, que, primeiramente, agradeço a Deus. E, segundo, esse velhão aqui, ó. Esse cara. E esse cara aí? Esse aqui, ó. Há mais de 10 anos, nós vêm laboratório junto aqui. Nunca tenho desavesso nenhuma. O que eu preciso dele, ele me serve. O que eu preciso de mim, se eu puder, eu sirvo. Que ele pode mais que eu, né? Vocês são sempre bem feitores, percebem? São espertos também. Que botaram a borracharia bem aqui no fim, na saída e na entrada do outro estado. Com certeza. Há mais de 20 anos eu vi essa borracharia aqui no Lagedão. 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 E o teu nome? Meu nome é Edmilson. Edmilson. Edmilson da borracharia. Edmilson da borracharia. Aqui vocês socorrem muita gente. Muita gente, muita gente mesmo. Você já socorreu Fernando Molinho? Ele é um safado, careca e pequeno. Teve aqui um dia aqui, ó. Aí ele vem aqui? Vem aqui. Ele vem cá. Mas ele pagou? Pagou. 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 Você é malandro, meu doido. Pois é, então aqui, lá diretamente do Lagedão, para o povo Nilson. É? Tem o que? Como é que é? Tem um trator ali também, do Edmilson Marques, que presta serviço para a comunidade também. Cadê? Deixa esse... Esse ali é um trator que presta serviço para a comunidade. Dá emprego para três pessoas. O que você faz com esse trator, Edmilson? Eu puxo bloco, areia, cimento, mandioca. O preço é razoável? É razoável. Mudança ninguém paga para mudar. E você não é político? Não, eu sou político, não. A pessoa quer mudar de uma casinha, está saindo do aluguel. Como é que você vai cobrar com a mudançazinha do povo? Não pode, você tem que pagar de graça. Parabéns. Isso é um jeito de Natal, né? Então manda um Feliz Natal para esse povo todo. Eu quero mandar um desejo Feliz Natal a todos. A borracharia? A borracharia Lagedão. E aí? E para o Fernando Mourinho também, viu? Aquele abraço. E nosso repórter aqui. Tá bom, valeu.